Olá, Nono Ano! Na aula de hoje nós iremos falar sobre o governo do Jânio Quadros, tá? E o governo do João Goulart. Vamos ver se dá pra colocar no mesmo vídeo. O Jânio Quadros e o João Goulart, eles são respectivamente presidente e vice do Brasil no ano de 1961, tá? Vou primeiro contar a história do Jânio Quadros e depois a do João Goulart. O Jânio Quadros, ele vai assumir a presidência ao lado dos conservadores e não do lado dos progressistas. Ele assumiu, ele ganhou a presidência, né? Eleito pela UDN, que era o partido dele, que era um partido conservador. Então ele tava do lado dos mais ricos, dos anticomunistas. Só que quando ele chegar no poder, ele vai tomar uma série de atitudes estranhas. Ele, por exemplo, vai proibir o uso de biquíni na taia, ele vai proibir apostar em corridas de cavalo, ele vai condecorar um comunista. E isso vai deixar os apoiadores dele meio assim, o que esse homem tá fazendo? Então ele vai perder o apoio da população, porque ele tinha essas atitudes estranhas, e vai perder o apoio do próprio partido e dos políticos em geral. E ninguém sabia o que ele tava querendo. E aí, em agosto do mesmo ano que ele entrou, com sete meses de mandato, ele vai renunciar. Ele vai mandar um bilhetinho pro Congresso, dizendo que forças ocultas obrigam ele a renunciar. Os historiadores costumam discutir que ele, na verdade, queria que houvesse uma reviravolta na história dele. Ele pensava que ele ia sair, fazendo um drama assim muito grande, e que o povo ia aclamar pela volta dele. Mas isso não aconteceu. Ele saiu e ninguém ligou, tá? Então, quando ele saiu, foi necessário que o vice dele, que era o João Goulart, assumisse a presidência. Só que o João Goulart, ele não tinha nada a ver com o Jânio Quadros. Quando se tocaram que quem ia assumir era o João Goulart, eles falaram assim, não, o João Goulart não pode assumir, porque o João Goulart era progressista. O João Goulart, então, tava do lado daqueles que eram trabalhadores, daqueles que eram, assim, totalmente diferentes, era o oposto dos conservadores. Então, as elites se organizaram pro João Goulart não assumir. Mas aí foi, 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 ele acabou assumindo, só que obrigaram ele a aceitar um governo parlamentarista. Ou seja, que ele ia ser o presidente, mas todas as decisões dele iam ter que ser aprovadas pelo parlamento, que é o Senado e a Câmara. Então, ele não ia ter uma importância muito grande, ele não ia ter um direito de voz, já que tudo que ele iria fazer tinha que ser aprovado pelo parlamento, né? Não ia ser parlamento e presidente trabalhando juntos, não. Ia ser o parlamento tomando a palavra final. Então, ele aceitou mesmo assim, mas quando foi no ano de 1963, ele fez um plebiscito. E falou, gente, não dá mais pra ter o, é, o parlamentarismo. A gente precisa voltar pro presidencialismo, porque eu não tô conseguindo governar assim. Então, fez o plebiscito, a população foi votar nesse plebiscito e escolheu a volta do presidencialismo. E aí o João Goulart falou, poxa, legal, agora eu posso tomar as minhas atitudes, as ações que eu quero fazer. E aí ele começou a falar sobre as reformas de base, que é uma das coisas mais marcantes do governo do João Goulart. As reformas de base, elas são uma série de reformas, principalmente reforma agrária e reforma urbana. Que era algo que as elites não queriam, mas era algo que a população mais humilde queria, tá? Essas reformas urbanas, elas ganharam bastante destaque no governo dele. Porque ele disse que ele queria fazer, que ele ia fazer. Que é a reforma agrária? É você distribuir terras no campo para quem não tem. E o que é a reforma urbana? É você distribuir lotes de terra na cidade. Basicamente isso, tá? Além disso, as reformas de base também previam votos para analfabeto, por exemplo. Então ele queria fazer uma série de reformas que estavam aí tentando ser feitas há muito tempo, mas que não eram feitas nunca. Teve um comício muito famoso no governo dele, que é o Comício da Central do Brasil. Nesse comício ele fala sobre as reformas de base e tudo mais. E aí as elites ficam assim agoniadas, né? Porque pensam que ele vai realmente fazer tudo isso e tudo mais e ficam tramando para tirar ele. Logo em seguida do Comício da Central do Brasil, acontece um evento organizado pelos conservadores e pela população mais conservadora, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Nessa marcha, a população vai às ruas pedir uma intervenção militar no João Goulart. Então, as elites, os militares e essa parte da população mais conservadora acaba se unido contra o João Goulart e consegue tirar ele do poder por meio de um golpe militar. E a partir desse golpe, vai iniciar o período que a gente chama de ditadura militar no Brasil. Que isso já é assunto para a nossa outra aula. Então, com essa aulinha de hoje, cinco minutinhos que eu tentei resumir, Jânio Quadros e João Goulart, e aí mais a leitura que vocês vão fazer do livro de vocês, a gente encerra o nosso assunto dos cinco presidentes. E a partir daqui, nossas aulas vão ser só revisão. Certo, pessoal? É isso. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Um beijo. Até a próxima aula. Tchau.